Olá, internautas queridos da Itop News. Veja quem partiu. Pois é, minha gente amiga, a morte faz parte da vida, mas dói demais a despedida. E quem nos deixou foi o diretor de Chiquititas e Carrossel, Luiz Antônio Piar. Faleceu aos 81 aninhos, minha gente amiga. Diretor Luiz Antônio Piar, conhecido pelo trabalho em novelas como Chiquititas, 2013 a 2015, e cúmplices de um resgate, 2015 e 2016. Faleceu aos 81 anos nesta terça-feira, dia 12 dos nove. Segundo a família, Piar havia fraturado o fêmur recentemente e vinha se queixando de fortes dores nas pernas. Nas redes sociais, Malu Braga, filha do diretor, deu informações sobre o velório. Abre aspas, meu pai sempre foi um homem muito gentil, talentoso e amado. Infelizmente, faleceu. Para quem quiser se despedir, o velório acontece em Santana de Parnaíba, próximo ao cemitério. Fecha aspas. Com mais de 40 produções no currículo, Luiz Antônio Piar começou sua trajetória na Globo em 1979, à frente do seriado Plantão de Polícia. Depois, comandou outras minisséries, novelas e programas de TV de sucesso na emissora carioca, incluindo Lampião e Maria Bonita, 1982, Partido Alto, 1984 e Você Decide, nos anos de 1990. Na Record, Piar dirigiu Estrelas de Fogo, 1998, e as minisséries O Desafio de Elias, 1997, e Do Fundo do Coração, 1998. Ele também passou pela Band Gente, onde dirigiu Água na Boca, de 2008, e Dance, 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 2007. Já no SBT, onde fez duas passagens nos anos 2000, o diretor comandou as novelas Maria Esperança, Os Ricos Também Choram, Esmeralda, Corações Feridos, Amor e Revolução, Uma Rosa com Amor, entre outras, além de ter emplacado os sucessos infantis, Carrossel, Chiquititas e Cúmplice de um Resgate. Quer dizer, gente, o cara era realmente fera, fenômeno. Olha a quantidade de trabalho e qualidade de trabalho que ele foi capaz de realizar aqui no nosso planeta Terra. Tudo o que nós desejamos é uma passagem tranquila, serena, e que Deus conforte a família e os amigos neste momento de dor.